Olha a beija-flor aí, gente! Deixa eu acabar! Ô Leleô, ô Leleô, vamos cantar É TV anunciando a beija-flor que está no ar Ô Leleô, ô meu filho, você é a nossa luz E o valeu que surgiu, um ponto de luz surgiu Na magia desta invenção Descocinando o infinito, preto e branco colorido É imagem na televisão E baila, baila, cristalino e real O poder da criação Trazendo encantos e culturais Na simplicidade de um botão Que rei, que rei sou eu, que rei eu sou Que rei sou eu, que rei eu sou Vivendo neste mundo de esplendor Que rei, que rei sou eu, que rei eu sou Que rei sou eu, que rei eu sou Vivendo neste mundo de esplendor Revivendo, revivendo As belezas naturais O céu, a terra, o mar E no lindo Pantanal a lenda diz Que a mulher vira um belo animal A cada ponto é um mar de Deus É o teu futuro que me seduz É o teu futuro que me seduz Clareando, clareando humanidade Serás a guia, criatura iluminada Eu serei enriquecido de sabedoria Oh, lele, oh, vamos cantar É TV anunciando, a beija-flor está no ar Oh, lele, oh, vamos cantar É TV anunciando, a beija-flor está no ar E eu falei que surgiu O canto de luz surgiu Oh, lele, oh, vamos cantar A energia desta invenção Descortinando o infinito Preto e branco, colorido É imagem na televisão E baila, baila Cristalino e real O poder da criação Nascendo em cantos e culturas Na simplicidade de um botão Que rei sou eu Que rei eu sou Vamos embora, beija-flor Oh, lele, oh, lele Que rei sou eu Que rei eu sou Vamos lá, bater Vivendo nesse mundo estrangul Que rei Que rei sou eu Que rei eu sou Alô, bachada Fluminense Oh, lele, oh, lele Que rei sou eu Que rei eu sou O buru tá comendo Que rei nesse mundo estrangul Revivendo Revivendo Oi As belezas naturais No céu A terra O mar E no lindo pantanal A lenda diz Que é a mulher Que é um belo animal A casa pôrta É um mar de Deus É o meu futuro É o meu futuro Que me seduz A casa pôrta É o mar de Deus É o meu futuro É o meu futuro A casa pôrta É o meu futuro Obrigado.